MÚSICA 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 Há serviços para reclutarem. MÚSICA Veja o tipo de abusos desse governo. Veja como os garotos de 14, 15 anos e os colocaram no antigo aí. Eles dão uma roupa e uns escudos de policiais. Veja isso, veja. Veja outra toma aí que sabe que são uns garotos. Este é a esquina aqui, me dá uma lástima, não sabe o que fazer. Este, veja, este, este, esse aí não sabe o que fazer, pobrecito. Veja esse garotinho como está nervioso, veja. Veja, estão falando e estão dizendo que a turma não quer passar por cima porque são garotos. Veja como está, veja, nervioso está esse garotinho, veja. Veja, veja esse garotinho, veja. Veja o outro lado, todos, veja isso, veja. Veja isso, veja. Menos, não pensam, 60, 70, 80. Que mais pensam que vejam 100 libras. E aí 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 E aí